DJ W Tap Lembra aquele papo de futuro que eu te dei, hein? Tão de deboche, você disse, seca, ô Tudo a negativa referente aos sonhos que sonhei Busquei sozinha, ela não me acompanhou Sei que se arrepende ao ver minhas cordas de ojo Mas nunca usou as que eu te dei do camelô Ontem era lixo, hoje vem como um tesouro Colhe os fluxos, foda-se que você mesmo plantou Eu persisti, não desisti de lutar Fui muita gente subir, mas vim o mesmo cair Por humilhar e ferir Quem quer só te ajudar pra alcançar o sucesso Eu tive fé, fui aluno, mas não mudei minha conduta Nem meu jeito de ser Eu tentei, não desviar, tá difícil concentrar E de nariz é pior Não se produção Ela me esperava com sorriso e tapar na luta Hoje o dia tá passando E a saudade é perdida E eu só se não sei Eu tô As suas paredes não falecem As suas traseiras não falecem Todas as mãos de amor Que eu vi me torne